Muito som da Coca Maninho, Rock, Blue, Jazz e Paz seja contigo. Meu nome é Evandro Oliveira, para quem não me conhece. Bom, infelizmente muitos hoje têm sido enganados na busca por um tutor musical. Eu tenho visto e ouvido nas redes sociais, em grupos de zap, a respeito desse assunto. Pessoas que estão dizendo que a harmonia funcional não se estuda mais, ou então que o estúdio de harmonia se resume a 251, a cadência 251. Bom, se você não quer ser mais um enganado, fica comigo até o final desse vídeo. Primeiro, a gente precisa deixar bem claro que não é porque o cara toca numa igreja grande, num ministério de louvor grande, que o cara vai ser um bom professor. Ou porque o cara acompanha um artista famoso, ou trabalha num estúdio, faz muitas gravações, isso não te garante que ele vai ser um bom professor. Também não te garante o fato do cara ser um exímio músico, um guitarrista muito bom, o cara é um shred guitar, toca pra caramba. Isso não te garante que o cara vai ser um bom professor. Eu fiz uma pequena lista para que você não se engane na hora de contratar esses serviços. Essa lista é bem simples, é uma lista direta. E se o profissional não atender a esses simples quesitos, você pode descartar sem pena. O primeiro ponto da minha lista é didática e metodologia. Bom, qual é o material que esse professor utiliza? Esse material, ele mesmo que criou esse material, ele estudou por esse material, esse material de algum famoso que ele utiliza nas aulas dele, e ele conhece bem esse material, é muito importante que ele conheça bem o material, né? Você tem que perguntar isso para esse professor. E mais, você precisa pedir para ver o material. Tá ok? O segundo tópico é a cronologia. Esse material a ser estudado segue uma ordem cronológica? Você precisa perguntar isso para esse professor. Se a gente for exemplificar... Se a gente for exemplificar... Se a gente for exemplificar... A cronologia, ela é muito importante. Na escola, você não vai aprender a multiplicação antes de aprender a adição. Por quê? Porque uma operação auxilia na outra. Um exemplo. 3 vezes o 2. O aluno já sabe. A adição, ele pensa 3 vezes o 2. 3 vezes 2 é igual a 2, mais 2, mais 2. Ah, então 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então 3 vezes o 2 é igual a 6. Então assim, é muito importante a cronologia. Eu conversei com um aluno que tinha acabado de chegar para fazer aulas comigo. Ele vinha de um outro professor e ele chegou a fazer 4 ou 5 aulas com esse professor. E eu pedi para ver o material desse aluno. E o aluno mostrou o material e beleza. Na primeira aula, o cara passou para ele o desenho mais comum da pentatônica. Mostrou, tocou, como executava o exercício dentro daquela escala. E pô, legal. Até aí tudo bem. Na segunda aula, o cara passou para ele umas frases com arpejo. Na terceira aula, passou 3 desenhos da escala maior. E na quarta aula, ele passou um solinho lá, que eu nem lembro qual que era o solo. Então tipo, cronologia zero, né? Ai, que burro. Dá zero para ele. Tem um monte de histórias como essa, né? De alunos que chegam, pessoas que vêm falar comigo. Mas a ideia é fazer um vídeo bem objetivo e direto. Então eu vou parar só com essa aqui hoje. Beleza? Existem muitas outras formas de você identificar um bom professor. A paciência, a dedicação. Se bem que isso você só fica sabendo depois que já está fazendo aula com o cara, né? Mas é importante que você observe isso também. Você pode olhar também para os alunos dele. Os alunos atuais, os ex-alunos. Esses caras tocam bem? Se bem que tocar bem ou mal também é muito subjetivo. E saber se o cara toca bem ou mal pode envolver critérios de avaliação que talvez vocês não tenham. Terceiro ponto, muito importante, é o seguinte. O seu professor precisa saber de harmonia. Ah, mas eu quero estudar guitarra solo. Para você aprender guitarra solo, você tem que entender de harmonia. Um exemplo rápido. Se eu te dou dois acordes. Te dou o acorde de dó sustenido menor e o acorde de ré maior. Faz um solo aí agora. Tem dois acordes. Qual é o tom dessa música? Então você precisa saber bem de harmonia para você poder improvisar. Não é só pegar qualquer escala e sair tocando. Então o seu professor precisa saber bem de harmonia. E outra coisa, ele precisa pelo menos arranhar uma partitura. Pelo menos arranhar. Não é saber ler partitura. Mas tem que saber pelo menos um pouquinho. Isso aí é assim... São critérios básicos para você identificar um bom professor. Se o seu professor, de forma resumida, não tiver a metodologia didática, não tiver cronologia, não souber harmonia e nem um pouquinho de nada de leitura, pelo menos, eu te garanto que o seu resultado não vai ser satisfatório. Você não vai atingir as suas metas como músico ou como aprendiz da música. Então, tenta seguir pelo menos esses quatro pontos e questione esse seu futuro professor para ver se ele tem essas habilidades, se ele tem esse conhecimento. Você fazendo isso, tem a certeza que você vai estar se afastando dos charlatões. Aquelas pessoas que, infelizmente, sabem muito pouco e já querem ser professores. E aí eles fazem o quê? Eles te ensinam de forma errada. Te passam meias verdades. E acabam confundindo o seu aprendizado, atrapalhando a sua forma de aprender. Ok? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like aqui embaixo, dê uma olhada na playlist aqui, nas playlists que tem aqui no YouTube. Tem vários, várias vídeo-aulas, tem mini cursos, tem muito material bem interessante aqui disponível. Valeu, pessoal! Então, brigadão por assistir até agora e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí